Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas! Alguma vez vocês já se depararam com um enunciado que deu vontade de desistir da questão? Já? Vejam só esse exemplo. Olhem só essas alternativas. Assustador, né? Vamos olhar mais de perto. Olha só um monte de letrinhas aí, derivadas parciais. E agora, fiquem tranquilos, venham comigo nessa questão que Economicão e sua turma vão ajudar a você a resolver com tranquilidade. Vamos lá? Fale aí, pessoal. Aqui o Economicão. Raposinho, apareceu uma questão que me deixou minha mente toda complicada. É muita poluição, socorro! Calma, Economicão. Vamos ouvir a voz da experiência. Diga aí, meu amigo Raposo. Tudo bem, galera? Economicão, respure fundo, meu amigo. O importante é ler com muita paciência o enunciado. Boa dica, Raposinho. O Economicão deixa a gente doido com essa aceleração dele, né? Tem que tranquilizar, ler a coisa com calma. Vamos lá? Então vamos lá. Questão da FGV para a Câmara Municipal de São Paulo. Carga o consultor técnico legislativo do ano de 2024. Considere duas empresas em um mercado perfeitamente competitivo. As funções lucro das empresas 1 e 2 são definidas respectivamente por π1 é pq1 menos c1 de q1x e π2 é pq2 menos c2 de q2x. Em que p é o preço? q1 e q2 são as quantidades produzidas pelas empresas 1 e 2, respectivamente. C1 de tananã e c2 de tananã são as funções custos das empresas 1 e 2, respectivamente. E x é o nível de poluição, externalidade, definido apenas pela empresa 1. De tal forma que o custo marginal de x é negativo para a empresa 1 e positivo para a empresa 2, né? Considere duas situações. A solução ótima de externalidade sem coordenação entre as empresas. E a solução ótima de externalidade com coordenação entre as empresas. As condições de primeira ordem na solução ótima de externalidade nas situações 1 e 2 são, respectivamente? Portanto, amigos e amigas, uma questão do tipo positiva. Temos que encontrar a solução ótima de externalidade. E aí, quando eu digo para vocês se tranquilizarem, tem que ler muito bem o enunciado. Porque tem algumas informações que são importantes e outras que estão ali só para te confundir. Beleza? Quando se fala para um aluno encontrar as condições de primeira ordem e a questão apresenta uma equação do lucro da empresa, a tentação, o instinto do candidato é sair diferenciando a equação do lucro em relação à quantidade produzida. Porque 90% das equações, das provas, das questões, pedem esse tipo de abordagem. Muito cuidado, pois é importante entender bem o enunciado da questão. A condição de primeira hora, temos que entender para qual variável está sendo pedida. Aí, eu vou trazer uma frase de uma professora minha, lá do ensino fundamental, que era uma frase sábia. Ela dizia o seguinte, a interpretação de texto faz parte da prova. Então, amigos e amigas, se vocês não interpretarem bem o enunciado, vocês vão ter dificuldades. Então, um grande abraço à nossa querida professora Lucy Pinheiro. Espero que um dia ela veja esse vídeo, né? Porque essa frase eu levo desde aquela época até hoje. Então, vamos lá. Solução ótima de externalidade na situação 1. A solução ótima de externalidade envolve a maximização do lucro, levando em conta o nível de poluição. Olha só. É solução de externalidade. Maximização levando em conta o nível de poluição, não a quantidade produzida. Porque a solução ótima é de externalidade. Na situação 1, em que não existe coordenação entre as empresas, cada uma delas maximiza seu lucro de forma separada, como se elas não soubessem que a outra existe, né? Como o enunciado afirma que o nível de poluição X é definido apenas pela empresa 1, a empresa 2 maximiza seu lucro apenas levando em conta a sua própria produção, desconsiderando a poluição. Então, esse é o pulo do gato na situação 1. Logo, temos a seguinte condição de primeira ordem, apenas em relação à empresa 1. Você vai ter a derivada parcial do lucro em relação à poluição, vai ter que ser igual a zero. Você faz a diferenciação do lucro em relação à poluição e igual a zero. Aí você vai ter maximização. Como é que vai ficar isso? Então, a derivada dessa π₁ aqui, substituindo do enunciado, é pq₁ menos c₁ de q₁x em relação a x. A diferença, a derivada da diferença é igual à diferença das derivadas. Então, vai ficar derivada de pq₁ em relação a x menos derivada de c₁q₁x em relação a x igual a zero. Vai ser igual a zero. Sendo que essa derivada primeira aqui, pq₁, não tem nada em relação a x. Então, fica zero. E a segunda fica a derivada de c₁ em relação a x. Então, isso menos isso é igual a zero. Porque aqui é igual a zero. Portanto, o que nós descobrimos aqui? Que derivada de c₁ em relação a x é igual a zero. Essa é a condição de primeira ordem na situação 1. E a empresa 2, professor? Você desconsidera, porque ela não está nem aí para a poluição. A poluição é definida só para a empresa 1. Entenderam? Aí, você não precisa se preocupar com a empresa 2. Então, o que nós podemos fazer? Nós sabemos que a derivada de c₁ em relação a x é igual a zero. Então, essa alternativa pode ser. Essa aqui pode ser. Essa aqui pode ser. Essa aqui está errada. A gente já viu na situação 1 que você não tem que pensar na empresa 2. Que tem aqui, dizendo que a empresa 2 tem que derivar. Está errado. Então, a letra B e a letra E a gente pode eliminar. Beleza? Resolvida a situação 1. Vamos agora à situação 2, amigos e amigas. Na situação 2, em que temos a coordenação entre as duas empresas, podemos considerar que elas funcionam como uma empresa única. Assim, o lucro de ambas pode ser somado. Esse é o segundo pulo do gato. Você cria aí um lucro π, que é a soma de π1 mais π2. Aí vai ficar πq₁ menos c₁ de q₁x mais πq₂ menos c₂ de q₂x. Assim sendo a condição de primeira ordem, passa a ser. A derivada de π em relação à poluição tem que ser igual a zero. Legal. Então, você vai ser. A derivada de π é igual à derivada de π₁ mais π₂ em relação a x. Aí a gente substitui de π₁ e π₂. Derivada de πq₁ menos c₁ que é 1x mais πq₂ menos c₂ de q₂x. Então, a derivada das diferenças e das somas é igual à soma das derivadas. Então, vai ficar a derivada de πq₁ em relação a x menos a derivada de c₁ que é 1x em relação a x mais a derivada de πq₂ em relação a x menos a derivada de c₂ que é 2x em relação a x. Esse camarada aqui é zero e esse camarada aqui é zero, porque essas variáveis aqui não têm nada a ver com x. Então, fica sendo zero e isso aqui fica sendo zero. Essas duas derivadas realmente vão existir, porque você tem a variável x aqui. E você pode substituir dessa forma. Derivada de c₁ em relação a x menos derivada de c₂ em relação a x é igual a zero. Multiplicando por menos 1, os dois lados, nós temos que derivada de c₁ em relação a x mais derivada de c₂ em relação a x é igual a zero. Essa é a condição de primeira ordem na situação dois amigos e amigas. Com isso, o que nós temos? Nós temos o gabarito. Letra d, derivada de c₁ em relação a x mais derivada de c₂ em relação a x é igual a zero. Aqui você pode eliminar, aqui você pode eliminar. Entendido? Se ficou alguma dúvida, mande o seu comentário. Lembrando a todos que meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão do concurso comentário e vídeo para ajudar na sua preparação. Economicão, eu tenho um recado para você. Eu mandei um WhatsApp, um all-out-zap para você. Você recebeu o WhatsApp? Vamos ver se ele recebeu, gente. Recebi sim. A pedido de um membro do canal, a partir do próximo vídeo, vamos resolver uma série de questões da FGV do concurso DPE do Rio Grande do Sul. Fiquem sintonizados. Ah, gostaram, pessoal? Então se inscreva no canal, deixe o seu like, seus comentários e compartilhe com seus amigos. Por favor. Beleza, economicão? Quero ver o trabalho dessa equipe de economistas aí para os próximos vídeos, hein? Temos que ajudar o membro do canal. Combinado? Forte abraço e até lá.